Onde vai eu sempre vou, onde está eu sempre estou Tudo sei, ninguém contou, por amor eu aprendi E você quer fugir, evitar de novo sem mover Ah, eu posso entender, esse medo seu Pois quem já sofreu, teme se entregar Mas vem, no meu sonho sonhar, no meu canto bailar Vem pra ser meu refrão, monte de inspiração Que eu tenho muito amor No meu sonho sonhar, no meu canto bailar Vem pra ser meu refrão, monte de inspiração Que eu tenho muito amor Que eu tenho muito amor Onde vai eu sempre vou, onde está eu sempre estou Tudo sei, ninguém contou, por amor eu aprendi E você quer fugir, evitar de novo sem mover Ah, eu posso entender, esse medo seu Pois quem já sofreu, teme se entregar Mas vem, no meu sonho sonhar, no meu canto bailar Vem pra ser meu refrão, vem pra ser meu refrão Que eu tenho muito amor Que eu tenho muito amor Que eu tenho muito amor Que eu tenho muito amor